Chegamos para mais um passo a passo aqui na TV Cláudio Velasco que é essa que vos fala agora. Gastei todo o meu português. Então, vamos aprender um tapetinho diferente, um tapetinho novo hoje. Você quer aprender? Pode fazer com qualquer tecido, pode fazer com qualquer cor. É tudo da sua cachola. Quer aprender ou quer? Então vem ao dia, vai que é o dia. Boa tarde para quem é da tarde. Muito boa noite para quem é da noite. A TV Cláudio Velasco apresentando para mais um passo a passo. Esse tapete aqui vai ser o seguinte. Cortei um tamanho... Primeiro, gente, não estou fazendo com tecido embaixo. Depois que eu vou colocar o fogo, tá? Se eu fizer como eu fiz muitos outros, já com o tecido de baixo, ou eu coloco um forro para tampar a costura, ou eu deixo do jeito que está. Então, para eu colocar um forro e não onerar muito o preço, o que eu fiz? Entretela. Mas é uma entretela de papel. Essa aqui não tem cola, tá bom? Então, eu vou fazer a base, porque também é mais fácil, principalmente nas máquinas caseiras, a gente fazer o trabalho com uma coisa mais maleável. Se eu colocar um brim aqui, existe uma certa dificuldade, principalmente para quem é iniciante. Vai conseguir fazer? Com certeza vai conseguir fazer. Mas fica mais difícil de passar isso tudo aqui por baixo da máquina. Fica muito pesado. Tá? Mas vocês podem fazer diretamente com o brim. Você vai cortar o brim no tamanho que eu vou dizer para vocês, um pouquinho maior. Sempre a gente corta um pouquinho maior, para depois a gente refilar, tá? Esse aqui vai ter 65 por 45, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. 65 por 45, tá bom? Não tem problema escrever não, gente. Vai ser tudo tampado aqui, tá? Então, vou trabalhar com faixas e com triângulos. Vocês sabem que toda forma geométrica, quando a gente trabalha, ela sai de um quadrado, tá? Um triângulo, por exemplo, ele vai sair desse quadrado aqui, ó. Eu faço um quadrado de 8 por 8, dobro no meio e corto, fazendo assim dois triângulos de um quadrado, tá? Para a gente não perder tecido, ok? Então, esse quadrado aqui, ele tem 8 por 8 e vou trabalhar com faixas de 4 centímetros de largura. Diferente das que eu costumo fazer. Eu faço com 5, tá? Mas eu vou fazer essa aqui com 4, depois eu vou fazer uma outra com um design diferente dessa aqui. Então, primeiro vamos a essa aqui, ó. Como é que a gente acha o meio aqui, gente? Ó, dobra no meio, aqui, ó. Dobra no meio, faz um pique. Aqui também, ó, dobra no meio, faz um pique. Aqui do outro lado também, você vai dobrar e vai fazer um pique para você delimitar o seu meio. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, tá? Quem quiser meus moldes, minha calculadora de precificação, só rolar a barra aqui que vocês vão ter todas as informações. E agora, gente, eu estou com um site, tá? Um site, então dá uma olhadinha. Quem quiser saber os preços da minha mercadoria, quiser comprar alguma coisa, é só entrar, tá bom? Vou colocar o site aqui embaixo também, para vocês poderem acessar meu site. Lá vocês podem adquirir as mercadorias que eu tenho, os cadernos de moldes também, mas quem não quiser, pode entrar em contato comigo pelo telefone. Pronto, ó. Dividi a folha ao meio, marquei também, ó. Fiz um pique de cada lado aqui e um pique de cada lado aqui, tá? Então, com esses piques já feitos aqui, ó, eu acho o meio aqui. Quem quiser, gente, pode simplesmente fazer direto, tá? Quem não quiser, passa uma costura em duas laterais aqui, para você poder trabalhar com mais segurança e o tecido ficar bem esticado. Agora, quem tem prática, já vem com a fita, tá? Vou trabalhar com preto, azul e vermelho, tá bom? Então, já vou chegar aqui, ó, e colocar aqui, ó, direito com direito, um pezinho de máquina e vou dobrar. Quando chegar aqui, eu vou cortar. Eu vou fazer isso em volta dele todo, tá certo? Só vou dar uma marcação aqui, gente, porque às vezes eu me perco aonde eu comecei a primeira faixa. É apenas um controle meu, tá? Essa primeira faixa eu comecei aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito, vou passar uma costura aqui e uma aqui só para segurar aqui, bem esticado. Tá? Se quiser passar o ferro, gente, vocês podem passar, mas cuidado com isso aqui embaixo, tá? Não sei se isso aqui cola no ferro, acho que não, mas... Prevenindo morreu de velho, tá? Então, vou pregar aqui, ó, direito com direito para a gente já fazer esse contorno aqui em volta. Coloquei, turma, ó, prendi aqui. Agora, vem com a faixa, ó. Direito com direito, beirando aqui, ó. Vou passar aqui, ó, um pezinho de máquina até aqui. Tá na dúvida se vai passar aquele negócio todo, gente? Chega aqui com uma canetinha e faz uma marquinha para você saber, ó, até onde você vai, ó. Até aqui, ó. Tá? Quem não tem prática, marca. Você vai botar um pezinho de máquina. Gente, o que é um pezinho de máquina? É a costura que vai, ó, daqui onde está a agulha até essa lateral aqui, ó. Então, você vai colocar aqui, ó, a lateral aqui, beirando aqui o tecido, ó. Então, a agulha vai bater aqui. Então, daqui aqui tem 0,75 centímetros, tá bom? Então, vamos lá, ó, certinho aqui. Vamos abaixar aqui, ó. Tô fazendo, por causa das minhas cores, tô fazendo com a linha preta, tanto embaixo quanto em cima. Mas você pode fazer com a linha que você quiser, tá? Dá um retrocesso. Ó, e agora você vai costurar até onde você fez a marquinha. Certinho, ó. Pronto, dá um retrocesso. Tira, ó. E você agora vai cortar a tira. Aqui, ó. Não foi aqui a marquinha? Você vai desvirar aqui, ó. Desvirou. Você vai vir aqui e cortar aqui, ó. Tá? Fez esse lado, gente? Vamos virar pra esse lado aqui, ó. Aí, gente. Marquei a seta aqui, ó. E comecei do outro lado, tá vendo? É, coisa de maluco, tá? Tá vendo? Porque eu falo que o jeans, ó, iria embolar muito aqui, ia ficar aquela coisa muito grossa aqui. Então, aqui, ó, você pode trabalhar melhor. Virou, esticou, vem de novo com a mesma faixa, ó. E vamos colocar aqui. Você vai usar esse alinhamento aqui, não esse que você cortou, tá? Emparelhando lá em cima e usando esse alinhamento aqui, ó. Coloca ali, abaixa, ó. Tá? Alinha. Vamos dar um retrocesso. E vamos vir até aqui, ó. Tá na dúvida onde é que é? Vem com a canetinha. E marca aqui, ó. Pra você saber até onde você vai. Quem quiser, gente. Quem não quiser, não precisa não, tá? Ó. Retrocesso. Levantou, cortou. Mesma coisa que você fez do lado de lá, você vai fazer do lado de cá. Ó. Vira. Ó. Bate a costura aqui. E vamos cortar aqui, ó. Gente, vocês não cortem assim, tá? Cortem só depois que vocês virarem pra não ficar pequeno. Porque às vezes fica pequeno conforme a gente corta, tá? Fez aqui? Vamos fazer de novo. Ó. Direito com direito usando essa aqui, ó. Como linha guia. Passou lá, gente. Não tem problema passá-la pra cima não, tá? Ó. Pézinho de máquina. Retrocesso. Ó. E vamos terminar aqui, ó. Vamos fazer isso nos quatro cantos com essa cor. Tá? Ó. Vira. Corta. Um. Último pedaço agora. Pronto. Terminamos com esse tecido. Agora, nós vamos... Lembra o triângulo que a gente tinha que fazer? Então, esse triângulo, ele vai entrar agora. Ó. Cortar aqui. Um. Aqui ficou um pouquinho maior, a gente pode cortar também, ó. Não tem problema. Nós não temos quatro cantos? Então, nós precisamos de quatro triângulos. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Esse triângulo. E colocar aqui, ó. Ele tem que ficar certinho aqui, ó. Essa borda aqui com aquela borda de lá. Tá? Então, você já viu aqui, ó. Como é que tem que ficar. Então, você vai ter que dobrar aqui, ó. Faz uma simulação aqui primeiro. Dobra, ó. Encaixando os dois lados, ó. Aqui, aqui. E aqui, ó. Tem que ficar na beirinha. Tá? Isso é só aqui nos primeiros aqui. Depois vai ficar mais fácil, ó. Ó. Tá vendo? Pra ficar certinho aqui, ó. Aqui, ó. Tem que ficar bem na beirinha aqui. E aqui ficar certo e lá ficar certo. Aí, você vinca o tecido. Tá? Você vinca aqui o tecido, ó. Pra você saber onde é que você vai costurar. Ó. Vai abrir. E vai passar um pezinho de máquina aqui, ó. Ó. Solto. Pronto. Tira aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Você tem que fazer o mais certinho possível, tá? Ó. Vamos prender aqui. 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 Agora, pegar o outro. A mesma coisa, tá? Ó. Tem que ficar assim, né? Então, vamos lá, ó. Simula aqui. Ó. Esse biquinho, gente, ele tem que dar, ó. Direto com esse aqui, tá? Prende. E vamos passar aqui, ó. O pezinho de máquina. Ó. 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 Esse que é a parte chatinha da coisa, tá, gente? Mas depois fica mais fácil. Ó. Tira. Vamos dobrar aqui, ó. Ó. Prender. Prende. Tá vendo como é que fica mais difícil com a máquina caseira? Se você tiver uma industrial, você tem aquela plataforma inteira. Então, fica mais fácil de você trabalhar com jeans. Como nós temos a máquina caseira, né? Porque a gente é tudo aprendiz. Então, fica mais fácil assim, ó. Com essa entretela aqui embaixo. Vamos fazer isso nos quatro cantos, tá? Vamos lá, ó. Ó. E agora, vamos fazer o último aqui, ó. Vamos prender aqui também. Aqui, ó. Achei que faltou, sobrou muito pra cá, tá vendo? Então, vou pegar uma costura e aqui também, ó. Vou botar um pouquinho a costura, um pouquinho mais cá pra dentro. Gente, é que eu sou muito chata, tá? Há, 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 há. Ó. Sou muito chata. Então, eu gosto das coisas muito certinhas. Não vai interferir em nada se você deixar assim, tá? Porque no conjunto da obra, depois de pronto, ninguém vai notar. Mas eu sou chata. Então, ó. Já coloquei aqui. Prendo aqui de novo, ó. E agora o último. Sempre se guiando, gente, por essa parte aqui e por essa aqui, tá? Nunca por essa aqui que a gente cortou. Quando você abrir, o biquinho tem que estar nessa ponta aqui, ó. Pra ficar certinho, ó. Aqui, ó. Nessa ponta aqui, ó. Um pezinho de máquina. Viu? Esse é o pulinho do gatinho, gente. Muita gente não ensina isso, essa técnica. Ó. Passou, ó. Tá vendo? Ó. Olha lá. Ó. Não ficou. Então, eu vou ter que voltar aqui e botar mais uma costura aqui, ó. Vendo? Aqui, ó. Eu costurei mais pra lá. Tem que costurar de novo. Hum. Segui aqui a marcação que eu fiz. Pronto. Vamos lá, ó. Olha lá. Agora foi, ó. Tá? Ficou aqui, ó. E lá. Tá aí. Vou prender aqui. Pronto. Agora, a gente vem com a outra faixa. Não trabalhamos com essa aqui? Agora, nós vamos trabalhar com a preta. Direito com direito. Ó. E vou passar aqui um pezinho de máquina. Ó. Seguindo essa aqui de dentro, tá? Ó. Porque ela eu sei que tá certinha. Ó. Vai até o final ali da faixa. Gente, você dá retrocesso se quiser, tá bom? Ó. Costurou. Dobrou pra lá. Gente, isso aqui, ó. Se você quiser tirar, você tira, tá? Mas não tem problema não, porque esse tecido aqui é preto, então não vai aparecer. Se fosse um tecido claro, aí você teria que cortar, tá? Então, vem aqui, ó. Vai cortar. Ó. Conforme você fez das outras vezes. Fazer a mesma coisa, ó. Se você achar que isso aqui, ó, não tá retinho, vem aqui e bota um alfinete, ó. Pra te auxiliar essa parte aqui ficar reta. Ó. Tá? Você vai pegar a parte aqui, ó. Esse vermelho aqui de baixo, tá? Ó. O vermelho aqui embaixo pra você fazer o alinhamento. Aqui, ó. O vermelho que tá aqui, ó. Pra fazer o alinhamento com o vermelho. Fazer a mesma coisa, ó. Se quiser dar retrocesso, dá. Se não quiser, não dá. Não tem problema. Gente, agora a gente vai fazer isso. Até terminar, ó. Aparelhando com o vermelho de baixo, tá? Até terminar esse tamanho que a gente fez aqui, ó. Hum. Tá vendo? Cortar. E o último preto aqui, ó. Ó. Pronto, aí, gente, ó. Agora a gente coloca o quê? De novo as pontas. Ó. Ó. Vamos lá. Tem que casar com essa ponta e essa ponta. Esquece essa aqui, tá? Ó. Ó. Abre. Tem que tá aqui, ó. Tem que tá aqui, ó. Certinho. Prende. E passa um pezinho de máquina. Tá? Se quiser dar uma olhadinha pra cá, pra gente poder ver direitinho. O nunca vai... Esse aqui, gente, que a gente colocou, nunca vai ficar igual a esse. Porque isso tá aumentando, tá bom? Ó. Vamos ver aqui como é que ficou. Ó. Vamos abrir. Ó lá. Tá? Casou direitinho. Prendemos. Ó. E vamos pro próximo. Aí, o que que vai acontecer, gente? Essas aberturas aqui vão sempre ficar maiores. Aqui ficou apertadinho, não ficou? Aqui não vai ficar. Vai ficar largo, ó. É isso mesmo. Tá? Então, vamos lá. Direito com direito. Casar aqui, ó. Ó. De forma que fique aqui certinho. E o bico vem aqui, ó. Ó. Tá? Vinca pra você saber aonde você vai passar a costura. Abre. E prende. Vai fazer isso nos quatro cantos. Vamos lá. Vamos ver se ficou certinho. Se não ficou, tira e faz de novo, ó. Ó lá. Ó. Passou, tá vendo? Tem que ser um pouquinho mais pra baixo, ó. Aqui, ó. Então, vamos fazer o bico aqui e costurar de novo, ó. Ó. Pronto. Tá? Tá? Aí, ó. Tá vendo como é que o espaço aqui vai aumentando? E depois ele vai aumentando mais ainda. Pronto. Quer cortar esses biquinhos aqui, gente? Pode cortar, tá? Ó. Tem problema nenhum. Agora, vamos passar a fita vermelha. Ó. Seguindo essa margem aqui, ó. Onde é que a gente começou? Vamos ver. Começamos aqui. Então, foi aqui mesmo, ó. Aqui é vermelho, ó. Seguindo essa margem aqui, a gente passa aqui um pezinho de máquina. Pronto. Ó. E vamos fazer isso, gente, até o final. Joguinho de paciência. Tá bom? Ó. Vou fazer aqui os quatro. Aí, boto o bico. Aí, boto o preto. Boto o bico. Boto o vermelho. Boto o bico. E vou assim até terminar aqui. Quando terminar essa parte aqui, ó. Que essa parte aqui é menor do que essa. Aí, eu mostro como é que a gente termina essa parte aqui. Ó. Terminei. Tá? Terminei aqui. Agora, eu vou colocar a faixa só daqui pra lá. E daqui pra lá. Tá? Aqui nas laterais, não vou colocar mais nenhuma. Vou intercalar aqui, sem colocar isso aqui, porque não tem como colocar isso aqui, ó. Porque eu vou colocar faixas retas aqui, ó. Então, aqui é preta. Eu vou colocar a vermelha agora, ó. Azul aqui não entra mais. Tá? Tá? Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações. E esse tapete aqui, gente, vai tá no meu site à venda. Quem quiser comprar. Tá? Peça única, só tem ele. Não adianta querer outro. Tá? Porque lá só vai ter ele. Opa. Ó. Abriu. Agora, a gente coloca o preto. O que a gente fizer desse lado aqui, gente, a gente faz do outro lado também. Tá? Deixa sempre a agulha abaixada, gente, pra não ter problema do tecido fugir, tá? Terminando aqui, a gente acerta. E vamos colocar o forro. Fica um trabalho limpo. Ó. Vou terminar esse lado aqui e o lado de lá. Aí, já mostro pra vocês como é que nós vamos fazer um outro tchan aqui. E aí, terminei aqui, ó, os dois lados. O que que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou acertar pra poder terminar, ó. Coloquei nesse lado aqui certo. Então, vou, ó, usar a placa aqui, ó, pra acertar esse trabalho. Então, vou colocar aqui reto e aqui reto de acordo com esse tecido aqui, tá, gente? Hum. Ó, de acordo com esse tecido aqui, pra gente ter uma base de corte, ó. Depois, a gente alinhar de acordo com a placa. Tá? Ó. E agora nós vamos alinhar de acordo com a placa. Cortamos aqui a lateral, não foi? Então, vamos cortar aqui agora a base, ó. Deixar tudo certinho. Porque nós vamos colocar agora o... A parte que vai dar o tchan nesse trabalho, ó. Aqui, ó. Não tem problema, gente, ficar sobrando ou faltando, tá vendo, ó? Porque isso aí vai ser o acabamento, tá? Então, ó, acabamos. Cortei um quadrado de 20 por 20, transformei no triângulo, ó. Tá? Cortei na diagonal. Então, fiz duas pontas. Tracei aqui, ó, uma reta daqui pra cá. Marquei aqui 17 centímetros. Peguei a régua, botei aqui nesse bico e tracei aqui uma perpendicular. A mesma coisa aqui, ó. Marquei 17. Virei. Tracei aqui uma perpendicular passando aqui no bico. Tá? Daqui pra cá, eu coloquei 1 centímetro, ó. E marquei uma linha. Ó. Daqui pra cá, 1 centímetro e marquei uma linha. Vou pegar aqui, ó, o meu tecido com direito virado pra baixo, usando essa base aqui, ó, pra poder fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Então, com essa base aqui, você vira pra cá pra ver se tá, ó, ela vai pegar aqui certinho aqui, ó. Não tem problema, gente, passar aqui, que depois a gente acerta aqui atrás, tá? Mas ela tem que tá cobrindo aqui, ó, ó. Porque aí nós vamos passar aqui, ó, um pezinho de máquina. Quando bater um pezinho de máquina, vai pegar bem em cima aqui, ó. Tá bom? Apesar de que aqui eu botei 1 centímetro, mas o pezinho de máquina tem 0,75. Caso não dê, aí você dá mais uma costuradinha até ele pegar aqui em cima, ó. Ficar aqui, ó. Igual que estão esses aqui, ó. O que você fizer desse lado aqui, você vai fazer desse lado aqui. A mesma coisa, ó. Faz as linhas, 17, tudo bonitinho. Dá 1 centímetro aqui. Vem com ele, ó, na segunda linha. Não é nessa linha aqui não, tá, gente? Ó, senão você vai costurar em cima daqui, ó. É na segunda linha que a gente fez, ó. Mede aqui pra ver se tá passando. Tá passando? Chama bom, tá? Então, eu vou fazer esses 4 lados e já mostro pra vocês como nós vamos colocar o forro. Pronto, turma. Agora vira e refila aqui, ó, tudo que tem que refilar. Ó, pra acertar de acordo com o que a gente já havia cortado. Tá? Aqui, ó. Gente, se vocês quiserem cortar esses excessos de linha que tem aqui, podem cortar, tá? Sem problema. Ó. Aí, ó. Eu coloquei linha preta embaixo, gente. Vocês poderiam ter colocado linha branca pra ficar um serviço de branco, tá? Aí, se é que tava linha preta da máquina, então eu já fiz com a linha preta mesmo, tá bom? Mas o certo é vocês fazerem aqui embaixo com a linha branca, tá? Se vocês forem usar o forro branco. Se não, coloca da cor do forro que vocês vão fazer. Aqui, ó. Tudo feito bonitinho, direitinho. Aqui, ó. Tá aqui. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? Agora, gente, é só colocar o forro. Vocês podem optar por um forro com viés ou um forro sem viés. Tô quase colocando esse forro aqui sem viés. Tá? Sem viés. Vou pensar e já mostro pra vocês. Vocês sabem, né? Eu vou fazendo e o negócio vai crescendo e a coisa vai indo assim. Cortei o forro. Vai ser um jeans, tá? Isso aqui é um jeans que eu tenho aqui em casa. Então, eu vou colocar ele porque também aqui eu não posso botar um forro claro, porque vai aparecer a linha preta. Se fosse branca, não teria problema, tá? Então, essas coisas todas vocês têm que pensar quando vocês forem confeccionar uma peça, tá? Aqui eu tô mostrando pra vocês os erros que acontecem quando eu faço um projeto junto com vocês. Acontece um monte de erro, tá? Mas isso é normal. Então, os meus erros é pra que vocês não errem. Então, eu coloquei aqui, ó. Sempre corto um pouco maior, tá? Decidi que eu não vou colocar viés nesse aqui. Então, como é que eu vou fazer, ó? Direito do tecido com direito do forro, que no caso aqui seria a parte que vai no chão, tá? Você poderia colocar essa parte aqui também, ó. No chão, em vez de colocar essa aqui, ó. Tá? Aí, se você vai trabalhar com jeans, aí é você quem sabe. Eu vou colocar assim, ó. Quando eu desvirar essa parte aqui que vai ficar no chão. Ó. Então, vamos lá. Direito com direito. Vamos alfinetar aqui. E vamos passar em torno dela, ó. Nós vamos começar aqui. Retrocesso. Vamos passar um pé de máquina em volta dela todinha. E parar. Retrocesso. E vamos continuar. Pra quê? Pra que o tecido fique marcado onde vai ser a nossa dobra. Porque depois nós vamos desmanchar dessa costura pra poder desvirar esse trabalho. Tá certo? Então, vou alfinetar, fazer essa costura e já mostro pra vocês. Pronto. Passei. Agora, gente. Eu cortei o excesso já de tecido que tava em volta. Vou cortar aqui, ó. Os cantos. Porque na hora que eu vou desvirar, os cantinhos não ficarem grossos. E a máquina aqui, ó. Depois não passar aqui em cima. Tá? Ó. Ser fácil de tirar. Já abri aqui, ó. Fiz o retrocesso aqui, passei direto. Já tirei aqui a costura. Agora, eu vou desvirar. Ó. Terminando de desvirar aqui, gente. Eu vou fazer uma costura em volta dele todo. Não só pra fechar essa abertura, como também pra bater as costuras. Gente, olha só. Esse canto, os cantinhos, você tem que abrir bem, bem aberto aqui, ó. Tem que enfiar alguma coisa aqui, ó. Com ponta. Mas não enfie, gente. A tesoura. Porque a tesoura vai furar o tecido. Eu tenho esses pauzinhos aqui, que eu costumo desvirar com esses pauzinhos, ó. Tá? Aqui, ó. Porque esses pauzinhos não vão furar o nosso tecido aqui. Feito isso, gente, desvirou tudo direitinho, vai pro ferro. Passa. Ó. Passa aqui direitinho. Vinca aqui, ó. Ó. Por isso aqui a costura. Pra gente saber, ó. Onde é que foi que a gente costurou pra dobra ficar certinha, ó. Você vai passar. Depois você vai vir com uma costura reta. Aqui, bem na beira. E vai passar em torno dela todinha, ó. Todinha. Você pode escolher aqui a cor que você quiser. O preto, o azul, o branco, até mesmo o vermelho. A cor que você quiser colocar aqui em volta. E praticamente nosso trabalho vai tá terminado, ó. Tá? Temos que bater aqui as costuras, tá? Pra ficar bem certinho na hora que a gente passar na máquina. E abrir bem essas pontas aqui, ó. Tá certo? Então vou terminar e já mostro pra vocês terminadinho. E aí, turma, gostaram? Não. Não diga que é difícil porque nada é difícil. Tudo, meu gente, consegue ali, ó. Batalhando. Então, ficou barato, não ficou o meu tapete? Vou mostrar rapidinho pra vocês. Mas antes quero mandar uns beijinhos. Olha só. A Maria Greno, de Duque de Caxia. É aqui no Rio de Janeiro. Beijo, Maria. Beijo, Maria. A Dolores Amélia. Ela quer um oi. Oi, Dolores. Não disse de onde é. Que estado, nem que cidade. Então, fica só um oizinho pra você, tá bom? A Adriana, de Dias Ávila, Bahia. Olha os baianos aí. A Mônica Ribeiro, de Goiás. Gente, beijo lindo. E o coração de vocês. Quer beijinho? Quer beijinho? Posta aí que eu mando beijinho pra vocês. Tá bom? Vou ver se eu mando também beijinho durante o vídeo. Agora eu vou bater um papo muito rápido. Quer saber das minhas coisas? Quer saber dos meus moldes? Quer saber de quanto eu cobro? Entendeu? É só você acessar aqui. Que agora eu tô com um site na nossa linda internet. Tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo. É só vocês clicar no link. Que ele vai te mandar direto pro meu site. Ainda estou compondo algumas coisas. Mas já tem bastante coisa lá, tá? E agora tudo que eu vou fazendo, eu já vou postando lá. Vocês sabem, são produtos exclusivos. Eu só faço uma peça porque eu faço juntinho com vocês, tá? Tem também meu grupo que vocês podem entrar. Tem também meu WhatsApp que vocês podem entrar. Tá tudo aí embaixo, tá bom? Qualquer coisa que vocês queiram adquirir e que eu possa fornecer pra vocês, vão estar no meu site, tá bom? A não ser a minha calculadora. A calculadora digital pra vocês saberem quanto custa o trabalho de vocês. Essa ainda diretamente pelo meu WhatsApp, tá bom? Não tem como eu vender ela ainda pelo site. Mas assim que tiver, eu coloco ela lá pra vocês adquirirem, tá bom? Então qualquer lugar do Brasil, pode ir aí acessar e conseguir adquirir os produtos do ATV Cláudia Velasco, tá bom? Peças exclusivas, só 20 pra você. Agora, vamos ao que interessa porque tá bom a beça? Vamos ver como é que ficou? Vamos ver? Então, gente, não coloquei borda, ó. Resolvi fazer, ó, vermelho aqui, azul aqui e preto aqui. Não fiz uma cor só, a não ser a linha de baixo, tá? A linha de baixo eu fiz de azul marinho para não aparecer. Como vocês podem ver, não aparece nenhuma linha. Gostaram, não gostaram? Olha agora, olha, olha a foto! Gente, a foto ficou linda, não ficou? Então é isso aí, gente. Mais um trabalho terminado. Ó, pra vocês verem todinho ele, tá bom? Aí, ó. Ficou bonito, não ficou? Então, gente, vocês podem fazer com sobra de tecido, emenda de tecido. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Aí, então, eu vou fazer um desse aqui, ó. Todo colorido, tá bom? Pra vocês verem como é que ele fica. Gente, não é difícil. É que como eu vou fazendo com vocês, tá? Então demora um pouco mais. Mas a partir do momento que vocês já estão com a técnica ali, ó. Vocês fazem um atrás do outro. Já é? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração. Olha que coração mais lindo, ó. No coração de todos vocês. Eu fui! Seu pau!